E aí Vou mostrar para vocês o negócio Não estava nem rodando isso aqui galera Fui pescar uma vez e molhou Esse aqui é um molesto que eu ganhei Do colega meu E eu Deixei molhar e não entrei mais Rapaz, não estava rodando não Não estava rodando não Vou forçar aquela roda só um pouquinho Aí eu Vou montar de 40 aqui Já um pouco Vou dar uma melhorada aqui Vou desmontar isso aqui para vocês verem Desmontei tudinho aqui Nossa ferramentinha O disco está duro ainda Aqui ela vai arrancar essa parte aqui de dentro A mão não estava aí não Mais Ó Qualificado aqui ó Foi Vamos ver porque que não Não está Nossa galera Cheio de terra Galera Olha aí Olha aí Olha aí Cheio de terra Olha aí Outra vez Outra vez numa praia aí galera Acabei mudando de cidade O trem Ficou parado ali Agora eu estava olhando Por que que ela não está rodando Então É tentar dar água aqui dentro Perrujar tudo galera Ele é bem fechado Vou desmontar aqui por uma porta aí galera Beleza? Vou desmontar um vídeo que está grande Vou desmontar tudo de mim galera Vou desmontar tudo de mim galera Agora Pécima Ó Ó Ó Vamos dar uma Vamos dar uma Ó Tomar cuidado muito para não perder galera E Sempre tem em mente Olha aí Que é terra, galera Olha aqui Para vocês, olha Que é terra Para vocês não perder Onde é Cada pecinha Sempre vai separando assim Parafuso com a pecinha que saiu Parafuso com a pecinha que saiu Entendeu? Você não se perder Já vai limpar, galera Tem os molete que ele tem Ele é a prova d'água Não entra muito água dentro De coisa aqui Já tem uns que não Penetra água E depois nem roda Não, tá dura Vamos montar para ver Como é que tá aqui dentro, galera Você tem que ter, galera Tem que ter um jogo de chave pequenininho Molete e reitilha sempre tem as pecinhas Bem pequenas Olha que é terra, galera Molete novinho, galera Acontecendo que Ele tá rodando Muito sal e terra Isso que é bom de vez em quando Você fazer uma manutenção Galerinha, você tem uma ideia Tirei três parafusos daqui Um, dois, três E olha a diferença de parafuso Dois igual E um maior O maior eu tirei de baixo Você tem que sempre ter noção De onde você tá tirando Entendeu? Ó Esse aqui, ó É o parafuso maior E o de cima é menor Sempre fica a dica aí, galera Sei que não tem experiência muito Pra tirar as coisas aí Mexer com as coisas Toma cuidado Olha aí, galera Olha Dá um enlado Como é que tá? Aqui, ó É ferrujo, ó Tá vendo aqui, ó Vou mostrar aqui Tá vendo essa parte aqui, ó É um parafuso, ó Moio E não é Parafuso de prova de água Ele ferrujou, ó Não é que tá por dentro As catracas tudo suja Então aqui vai ter que desmontar tudinho E engraxar tudo de novo, galera Beleza? Porque as catracas não tá rodando, ó Pode forçar que ele não roda, ó Tá rodando pouco lá dentro aqui, ó Beleza? Vamos montar o bicho aí Descobri, galera, ó Por que que ele não tava rodando, ó Dá uma olhada aí, ó Tem essa pecinha aqui, ó Ela que febrou, galera Ó Tá vendo? A outra peça aqui dentro, ó Pra vocês ver Vou mostrar pra vocês Então aí, ó Ela que foi uma catraca, ó Ela quebrou, ó Eu forcei muito pra rodar aqui, ó Pensando que ela ia rodar Quebrou, ó Tá vendo? Agora o problema Arrumar uma peça dessa aqui Se não arrumar O luminete Já era O luminete top, galera 4.500 aí, ó Top, 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 top Por isso que eu falo, galera Vocês Tem que cuidar Aqui, ó Tá vendo? Foi o erro meu mesmo Que eu forcei Pensando que ela Não tava tão estragada Muito ruim Eu forcei Quando eu forcei Que tava duro A engrenagem dela aqui dentro Quebrou Tá vendo? Agora o seguinte Eu vou ter que olhar Na mesma marca Tentei ver se acha Que ele vai aí Uma peça Paralela aí Pra tentar arrumar ele Beleza? Só quero isso aqui, ó Uma cacaquinha Que vem injustada aqui dentro Não funciona mais Beleza? Mas vou Vou limpar elas Todinha aqui Conectar de novo E deixar ele guardado aí O dia que eu achar a peça Eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês aí Beleza? Fica a dica aí, ó Cuida do material Não deixe estragar não Beleza? Aí, ó Um leite Ainda bem que eu ganhei, hein? Se fosse comprado Né? Mas... Até vou dar um recado aí Pro camarada aqui Que me deu aí Obrigadão, viu? Mas foi descurdo meu aqui Eu deixei molhar E aí ele entrou água E eu forcei aqui Pensando que ia E ia rodar Quebrou a peça por dentro Beleza? Obrigadão Fica a dica aí, ó Toma cuidado Quando tiver duro Eu sou molinete Não força não Pode Tá ferrujado Tá ferrujado Com sal e os parafusos A grenade não roda Aí você força Acaba quebrando Beleza? Fica a dica aí Obrigadão Quem gostar do vídeo Deixa o seu like Compartilha Nosso vídeo Para os amigos Beleza? Obrigado Voltando aí Para mostrar para vocês Como é que ficou Ele de novo Cai No leite Toca Ó Agora começou a rodar de boa Ó Só aqui Qual o problema? Aqui a peça Ela faz Ela molinha Fica mais alto Pra vocês Terem a noção Como é que Eu tô falando Tá vendo? Tá bem rente aqui Ó Essa pecinha faz Ele ficar aqui Ó Desce a rodada Desce a loja de jeito Aqui Aí Tem a peça Ele tem Ele fica pra baixo Tá vendo? Ó Ó Ó Ele tem que ficar aqui Ó Rodar aqui Ó Essa pecinha É a altura certa Ó Ela deixa de jeito Assim galera Ó Vou tirar pra mostrar Pra vocês Ó Tá vendo? Ela é Ela redonda Quebrou Quebrou Pra vocês terem ideia Ó Beleza? Aí ela que quebrou Você parou E a altura é essa aqui Ó Beleza? Aí eu vou ver Se eu Eu vou ver se eu Acho essa pecinha Pra comprar Vou levar aí Vou pegar A marca dela aqui É um mulete Muito bom galera Novinho Por descuido Aconteceu isso aí Ó Beleza? Só não levanta mesmo Agora ó Beleza? Beleza? Esse mulete Tem que ir Rodar dessa altura É isso aí É isso aí Beleza? Já obrigado Anülhou Str imagination E taxa É isso aí Beleza? É isso aí